Ok, pessoal, vamos voltar aqui para a nossa aula de oscilador harmônico pântico método analítico, parte 2. A princípio, vamos fazer aqui uma recapitulação da parte 1 dessa aula. Ok, então a gente definiu o potencial do oscilador sendo 1 sobre 2 kx ao quadrado, e esse k nada mais é do que a massa vezes o ômega ao quadrado x ao quadrado, ok? Esse aqui é o potencial do oscilador. Depois a gente aplicou na equação straight, que é menos h cortado ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa, d ao quadrado de pc de x, ou dx ao quadrado, mais 1 sobre 2 m ômega ao quadrado x ao quadrado, vezes pcx, igual a energia pcx, ok? Aí depois a gente definiu algumas constantes aqui, por exemplo, alfa ao quadrado sendo a massa vezes o ômega ao quadrado, e massa ao quadrado, né, dividido por h cortado ao quadrado, ok? Depois a gente também definiu, por exemplo, o gama sendo 2 vezes a massa vezes a energia, dividido por h cortado ao quadrado, né? E a gente chegou nessa seguinte equação aqui, que é d ao quadrado pc em x, dividido por dx ao quadrado, mais o gama menos alfa ao quadrado x ao quadrado pcx, igual a zero, né, ok? Aí é claro que a gente, é claro que a gente definiu também, por exemplo, um y sendo a raiz de alfa multiplicado por x, né? E aí a gente consegue transformar essa equação, Então, a gente consegue transformar essa equação aqui, nessa outra aqui, ó, d ao quadrado de π, agora depende igual de y, o pc, d y ao quadrado, mais, e aqui a gente vai definir um beta, que eu vou já colocar o valor dele, menos um y ao quadrado, vezes o pc, y igual a zero, né? A gente vai definir o beta sendo a razão entre o gama sobre o alfa, ok? Então, a gente também vai propor aqui a solução do tipo pc de y, sendo o polinômio de Hermit multiplicado pela exponencial elevado a menos 1 sobre 2 y ao quadrado, ok? E aí a gente vai introduzir nessa equação diferencial, que é a equação de Hermit, ok? E aí a gente vai ter a equação de Hermit, né? A equação diferencial que eu me refiro é essa equação aqui de cima. Quando você colocar essa solução, né, você vai ter o que nós chamamos de equação de Hermit, ok? Isso aqui vai ser a solução que a gente vai introduzir na equação diferencial. Então, a gente vai ter a equação de Hermit, que é basicamente a derivada, né, deixa eu só, de y, menos 2 vezes y, vezes, colocar y, y, primeiro derivado, mais 1 beta menos 1, multiplicado por h, y, vezes, 0. Aqui, de fato, é a equação de Hermit, mas aí você pode também reduzir, né, afirmando que o beta menos 1, ele é igual a 2n, né, em que o n, ele pode ser 0, 1, 2, esse sucessivamente, né? Ele vai ser o grau, o que a gente chama de grau de polinômio de Hermit, ok? Certo, e aí nós vamos ter, de fato, a equação de Hermit, que vai ser essa daqui. Segunda derivada, menos 2 vezes o y, multiplicado pela primeira derivada, mais 2 vezes n, multiplica, polinômio de Hermit, igual a 0, né? Então, aqui, de fato, é o que nós conhecemos como equação de Hermit. Então, de fato, aqui, é o que nós chamamos de equação de Hermit. Equação de Hermit. Certo. Bom, e o que a gente vai fazer agora nessa aula, né? Aqui a gente resumiu, né, a gente fez uma recapitulação, né, da primeira aula, né, que é de parte 1. Mas agora a gente vai fazer a segunda parte. O que a gente vai fazer? Deixa eu dividir a tela aqui. Certo. Bom, a gente vai resolver, né, vai ser o objetivo dessa aula aqui. A gente vai resolver a equação diferencial de Hermit. Tudo bem? E vai ser mediante a uma solução, série de potência, ok? Então, qual... Vou colocar aqui os objetivos, né, pra deixar aqui bem claro. Objetivos. Parte 2, né. Ok. Então, o primeiro objetivo aqui vai ser resolver a equação de Hermit mediante série de potência. e depois a gente vai comentar aqui sobre a função geratriz. Essa função geratriz, ela vai ser interessante pra gente comentar depois sobre os polinômios de Hermit. Ok? Então, esse aqui vai ser o objetivo da aula de hoje. É a parte 2. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai propor uma solução, né, da equação diferencial de Hermit de Hermit, sendo que uma série de potência. ou seja, uma h e y vai ser quem? A somatória de p igual a zero infinito termos de a p y elevado a p, ok? E aí, você vai fazer a primeira derivada, né? Isso é importante a gente ter a primeira derivada. Então, vai ser a somatória de p igual a 1, né? Porque agora já vai começar é... vai começar com o primeiro termo, né? O primeiro termo é uma constante, a derivada já é uma constante até a zero. E aqui nós temos o p que multiplica o a p y elevado a p menos 1, ok? É claro que essa série aqui ela vai ser equivalente a essa outra série que começa com p igual a zero, né? Por conta desse p que está na frente aqui dos termos. Então, se você observar bem, quando o p que for zero esse termo aqui da primeira série o primeiro termo da série vai dar zero, né? Então, acaba convergindo com essa primeira série aqui, ok? Então, é isso aí que falei. Agora, vamos fazer aqui a segunda derivada, né? A segunda derivada, deixa eu só... segunda derivada, vamos lá. A segunda derivada vai ser o quê? Vou botar de azul, né? Já comecei tudo azul, então, segunda derivada vai ser a somatória de p igual a 2 de infinito. Aí vai cair aqui o p menos 1, né? Multiplica o p o ap vezes y elevado a p menos 2, ok? É claro que essa série aqui você pode fazer, por exemplo, o p aqui sendo o p mais 2, né? Somente aqui dentro, não no índice da somatória, né? Então, você vai ter isso daqui a equivalência a segunda derivada. A segunda derivada vai ser a somatória agora começando em 0, ok? Infinito. E aí você vai ter que p menos 1 com mais 2 vai ficar p mais 1 e aqui p mais 2 ok? E y elevado a p, né? É importante a gente deixar mais sério tudo começando com a com índice 0 e com a potência com somente uma potência, ok? Então, veja só, nós temos esse termo aqui, nós temos esse outro termo aqui, nós temos esse outro termo aqui. Nós vamos aplicar agora na equação de Hermit, né? Aplicando na equação de Hermit. Como é a equação de Hermit, né? Vamos prescrever ela aqui. É uma segunda derivada de y aqui, ok? Menos 2 vezes mais 2n igual a 0, ok? Aí a gente vai aplicar, né? Como é que vai ficar? Aí a gente vai colocar essa segunda derivada aqui, ou seja, a somatória de p igual a 0 infinito, aí vai ficar p mais 1 multiplicado com p mais 2 vezes 1y elevado a p menos 2 vezes. Aí esse y aqui vai multiplicar com esse cara pink, que eu vou mostrar aqui para vocês de amarelo. Vai multiplicar com esse cara pink, esse y daqui da equação diferencial, ok? Então vai ficar o quê? 2 vezes a somatória de p igual a 0 infinito multiplicado por p a p, né? E y elevado a p, ok? Mais 2n que multiplica a somatória de p igual a 0 a infinito de a p vezes y elevado a p igual a 0. bom, se vocês observarem, você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui sendo o fator comum, né? Então você pode botar como fator comum, não tem problema algum, ou seja, a somatória de p igual a 0 de infinito termos, né? Vai ser basicamente você ter p mais 1 multiplicado com p mais 2 vezes, né? o ap, né? Falta eu botar bem aqui o ap, ó, acabei esquecendo, tem que faltou botar o ap, né? Porque quando você deriva a... tá aqui, ó, o ap daqui de cima, né? então eu tô colocando ele agora aqui, então falta eu bater ele bem aqui, né? Vamos bater ele aqui, ap, então vem aqui tem um ap, certo? Aí aqui vai ser ap mais 2, né? porque o ap aqui se transformou no ap mais 2, né? Então aqui é ap mais 2, certo? Então aqui é ap mais 2, ok? Bom, e aí? O que a gente vai fazer? Continuar, né? é menos 2 vezes p, ap, mais 2n, ap, multiplicado pelo y elevado a p, igual a zero, ok? Bom, o y elevado a p, ele jamais vai dar zero, porque para todos os alunos de p, não condizem, vamos supor, se o p for zero, fica y elevado a zero, dá 1, não zero, né? Então, portanto, não pode acontecer isso, certo? Então, se, por exemplo, se, por exemplo, se o y elevado a p não pode ser zero, quem só pode ser zero? é esse termo aqui todinho, né? Esse termo aqui todinho, né? Que eu vou grifar aqui para vocês de amarelo. Esse termo aqui que tem que ser zero todinho. Então, vamos lá. Vai ficar o quê? p mais 1 que multiplica p mais 2 vezes ap mais 2, né? A gente vai botar em fator comum aqui o menos o 2, aí aqui vai ficar p menos n, ok? vezes ap igual a zero. E aí você pode isolar aqui o ap mais 2, né? Então, vai ficar da seguinte forma, ap mais 2 é igual, aí aqui vai passar ponto mesmo para ficar positivo, né? Então, vamos lá. 2 p menos n que multiplica o ap. Isso aqui dividido por quem? p mais 1 que multiplica o p mais 2. Ok? Isso aqui que a gente acabou de encontrar é o que a gente chama de relação de recorrência, ok? Isso aqui é o que a gente chama de relação de recorrência. está aqui relação de recorrência. Certo. E como é que a gente faz para encontrar os termos? Bom, a gente tem que sair atribuindo valor para p, né? Por exemplo, se o p for igual a zero, nós vamos ter, por exemplo, o a 2 igual. Aí aqui o p como é zero vai ficar menos n multiplicado por 2, ou seja, menos 2n e multiplica o a zero, ok? Dividir por aí aqui zero mais 1 dá 1 e zero mais 2 dá 2. Então, aqui é 2 vezes 1, ok? Então, nós encontramos aqui o a2, né? Em função do a zero. Agora, vamos encontrar aqui, vou botar de outra cor para deixar aqui. Vamos supor agora o p igual a 2. Eu poderia trabalhar com p igual a 1, mas eu vou aqui primeiro calcular os termos paros, para mim, depois montar uma relação, para eu montar uma relação futuramente, ok? p igual a 2. Então, nós temos aqui a4, né? Porque é 2 mais 2 isso aqui, a4, igual, aí aqui eu botei 2 que multiplica 2 menos n, multiplica o a2, ok? Dividir por dou mais 1 dá 3, dou mais 4 vezes 3, né? Trazer para cá. Ok? Bom, eu posso colocar esse aqui também, o a4, em função do a zero, né? Então, eu tenho que pegar esse a2 todinho e jogar aqui dentro do a4. E aí, vai ficar o quê? a4 é igual a menos 2 elevado ao quadrado, que multiplica o n, que multiplica 2 menos n, vezes o a zero, isso aqui dividir por 4 fatorial, ok? Então, de fato, aqui eu encontrei o a4 em função do a zero. Isso aqui pode acontecer. E como é que eu faço para encontrar, por exemplo, o restante, né? já encontrei o p0, o p2, né? Como é que eu faço para encontrar os outros? Bom, continuar, né? Vamos aplicar agora para o p sendo 4, né? Por exemplo, vamos botar aqui na água azul. o p igual a 4 agora, né? Certo? Como é que vai fazer, né? O p igual a 4, nós vamos ter um a6, né? a6 a2 que multiplica 4 menos n vezes o a4 dividido por aí aqui fica 4 mais 1 dá 5, 6 dá 5, ok? Aí a gente sabe que o a4 ele é esse termo aqui, a gente introduz aqui no a6 e a gente vai ter que o a6 é quem? A6, se a gente for fazer as contas, vai ser menos 2 ao cubo que multiplica n que multiplica 4 menos n que multiplica 2 menos n multiplica o a0 e esse aqui dividir por 6 fatorial. Então, de fato, aqui a gente controla o a6 em função do a0. E aí, se a gente fizer agora o p sendo 6, né? Fazer só esse último caso e depois a gente generaliza. Vai ficar o a8 menos menos, não, perdão, 2, né? Olhando aqui para a relação de ocorrência 2 que multiplica 6 menos 6 6 menos n, perdão. Aí aqui a6, ok? Dividido por 6 mais 1 dá 7 e 6 mais 2 dá 8, né? Então, 7 vezes 8, ok? Então, 8 vezes 7, tudo faz. E aí, como eu já encontrei o a6 em cima, eu posso substituir aqui e encontro o a8 sendo quem? O a8 vai ficar menos 2 elevado a 4 que multiplica o n que multiplica 6 menos n que multiplica 4 menos n que multiplica 2 menos n 1, né? Só deixa eu ver esse sinal aqui de cor e multiplica o a0. Isso tudo dividido por quem? Por 8 fatorial. Então, de fato, aqui a gente encontrou o a8 em função de quem? o a0. Deixa eu só botar aqui. Certo. Bom, a gente encontrou aqui os termos pares, né? E aí, o que a gente chega em conclusão? Que a gente pode montar aqui uma forma que vai gerar esses termos pares. Assim como também a gente pode chegar a uma forma que vai gerar os termos ímpares, né? Então, vamos encontrar isso aí. Vamos anotar aqui essa forma agora. Ok. Então, vai ficar como? Vai ficar assim. Então, aqui para os termos ímpares, né? Para os termos pares. depois a gente faz os termos ímpares. O procedimento é análogo. Então, para os termos pares, nós temos aqui a2k igual a menos 2 elevado a k que multiplica n dividido por 2k fatorial a0 vezes uma produtória produtória que começa com l igual a 1 e termina com k menos 1 ok? De quem? 2l menos n, né? Então, nós temos essa relação aqui. Deixa eu... Agora, vamos fazer para os termos pares, ok? Vou botar aqui termos ímpares, perdão. empate aqui para os termos ímpares. Antes de mais nada, eu tenho que deixar bem claro aqui que essa esse termo aqui começa com k maior ou igual a 2, né? E a gente pode até testar. Quando o k for 2, aí nós temos o termo a4 vai ser menos 2 elevado a 4 aqui, ó. Menos 2 elevado... Aliás, 2 vezes 2 dá 4, tá aqui. Aí, menos 2 elevado ao quadrado porque o k vai ser 2, certo? Aí, n dividido por 2 vezes 2 dá 4 patorial, tá aqui o 4 patorial. O a0 tá aqui a 0. E esse termo aqui, 2 menos n, vai sair aqui da produtória, né? Quando o k for 2, o l vai ser 1. Então, fica 2 multiplicado por 1 menos n. Ok? Então, tá tudo correto, né? Então, isso aqui vem de dedução lógica. Você calcula diversos termos pares e aí, por meio aqui da observação, você deduz, né? E generaliza os termos e encontra essa equação. A mesma coisa você vai fazer para os termos simples, né? Para o segmento análogo. E você vai obter o quê? A2k mais 1, ok? igual 1 sobre 2k mais 1 fatorial, né? Aí, aqui nós temos o a1 vezes, aí também temos aqui a produtória. E aqui nós temos o l igual a 1 até k. Temos. e temos aqui 4l menos 2n menos 2, ok? É claro que para essa forma aqui o k vai começar agora sendo o quê? O k vai começar sendo agora maior ou igual, ok? certo. Aí, a gente viu que a solução da equação de ermite ela é uma ela é uma série de potências, né? Por exemplo, solução da ETO de ermite ela tem esse formato aqui, ó. h y é igual a somatória de p igual a 0 de infinito termos de quem? p y elevado a p, ok? A gente pode expandir essa série aqui, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar a 0 vezes y elevado a 0 dá 1, né? Mais o a 1 que multiplica a y mais o a 2 que multiplica a y ao quadrado e assim sucessivamente, né? Por exemplo, mais aí mais aqui é o a 3 y ao quadro mais o a 4 y elevado a 4 mais o a 5 y elevado a 5 e assim sucessivamente, né? O interessante aqui é que eu posso separar os termos pares e ímpares, né? Para deixar uma coisa organizada. Por exemplo, eu posso deixar o a 0 mais o a 2 vezes y elevado a ao quadrado mais o a 4 vezes y elevado a 4 mais e assim sucessivamente, né? Assim como também eu posso organizar o a 1 multiplicado por y mais o a ao cubo multiplicado por y ao cubo mais o a 5 multiplicado por y 5 mais e assim sucessivamente, né? ok deixa eu só organizar aqui sempre esse trabalho aqui de organizar ok certo e aí o que a gente vai fazer? bom a gente pode definir que a solução de ermite, né? que é essa daqui ela é uma soma né? de h pa dependente de y mais um h ímpar dependente de y é hoje se eu afirmar aqui por exemplo por condição de contorno que o a 0 ele é igual a 1 que é igual a 1 eu posso definir aqui que meu h par pertencente a y ele vai ser quem? aí como o h par começa com 0 a 0 então vai ser 1 é mais aí o a 2 ele vai ser quem? aí o a 2 a gente calculou ele bem aqui, ó olha só o a 2 aqui, ó menos 2n dividido por 2 vezes 1 vezes a 0 como a 0 é 1 então vai ficar menos 2n ok? vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial então aqui vai ficar mais o negativo, né? então aqui vai ficar na verdade aqui vai dar menos, né? deixa eu apagar pronto menos 2n dividido por 2 fatorial ok? aí y ao quadrado deixa eu ver y ao quadrado e onde é que aparece y ao quadrado? daqui, ó daqui, ó deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó ele aparece daqui, ó certo? aí você como eu calculei o a 2 o a 4 o a 6 o a 8 aí esses esses y elevado ao índice aqui do coeficiente vão se se repetindo, né? ok? então aqui já vai ser um termo positivo agora vamos encontrar lá quem é o o a 4 a gente calcule ele também, ó em função do a 0 é menos 2 ao quadrado que multiplica o n aqui tem uma brincadeira, né? por exemplo se eu trocar aqui a posição do n com 2 fizer isso aí aqui passa a ser positivo, ok? eu vou fazer isso pra ficar brincando aqui de alterar o sinal aqui um vai ser positivo outro vai ser negativo então aqui eu vou deixar de propósito positivo mas aí eu faço aquela brincadeira que eu acabei de mostrar pra vocês eu altero a posição dos termos pra mudar o sinal da frente do termo aqui vai ser agora 4 fatorial e aqui y elevado a 4 ok? menos aí agora eu pego o termo ac aqui é o termo a 0 aqui é o termo a 2 aqui é o termo a 4 agora o termo a 6 vai ser quem? vai ser menos 2 ao quadrado a gente calcula ele também vezes n aí aqui fica 2 menos n que multiplica 4 menos n vezes y elevado a 6 isso aqui tudo dividido por 6 fatorial e aí você pode fazer essa brincadeira aqui sucessivamente ok? da mesma forma eu vou fazer para o H par H par perdão o par foi o que eu acabei de fazer como a 1 ele é 1 então aqui vai ser 1 multiplicado vezes y que vai dar o próprio y mais agora o termo a 3 ele vai ser menos né 2 vezes o n menos 1 dividido o 3 ao cubo y ao cubo como é que eu calculei o termo a 3 lá da relação de recorrência beleza aí mais o termo a 5 novamente relação de recorrência 2 ao quadrado que multiplica 1 menos n que multiplica 3 menos n dividido aqui por quem? 5 fatorial certo? vezes y elevado a 5 isso aqui isso é o mal feito é y elevado a 5 ok? menos agora o termo é a 7 né vai ser quem? menos 2 ao cubo que multiplica n menos 1 vezes n menos 3 n menos 5 y elevado a 7 dividido aqui por quem? 7 fatorial ok? e assim sucessivamente né ok? então a gente pode dizer que a solução de Armit né solução a equação diferencial de Armit tem essa forma ou seja ela vai ter esse comportamento aqui né botar de vermelho um h par que depende de y mais um h impar impar certo? então a gente encontrou de fato mesmo a solução da equação diferencial de Armit muito bem e agora o que que a gente vai fazer? a gente vai calcular agora os polinômios de Armit né a gente já encontrou a solução da equação diferencial de Armit e agora a gente vai atrás dos polinômios né muito bem então agora vamos falar agora sobre os polinômios de Armit e é claro que os polinômios de Armit vai estar relacionado com n que é o grau do polinômio ok? então a princípio a gente vai definir aqui essa seguinte solução aqui para encontrar o polinômio de Armit vai ser um 2 elevado a n dividido por a n vezes uma função f dependente de Epson e essa função f eu até coloco aqui de outra cor ela vai depender exclusivamente dos valores de par e ímpar da série ou seja quando eu tive aqui o termo par é quando o n for par é o grau e quando for ímpar é quando o n for ímpar ok? então vamos só dividir aqui a tela de novo então vamos começar agora a calcular os polinômios de Armit sabendo que ele tem esse comportamento aqui os polinômios tem esse comportamento ok? bom vamos agora atribuir o valor quando o n for quando o n for zero o que que acontece? nós temos o primeiro polinômio que vai ser o h zero dependente de Epson aí vai ficar o que? 2 elevado a zero dividido por a zero vezes o h par é pertencente a Epson 2 elevado zero ele vai ser o que? h zero vai ser um dividido por um uma vez que a gente definiu a zero sendo um vezes esse h par ele vai ser vamos olhar aqui o h par vai ser o primeiro termo da série ou seja esse termo aqui vai ser um então vamos lá botar aqui um então de fato aqui vai dar um então a gente chegou aqui que o primeiro polinômio de Hermit ele é um ok é um agora vamos atrás do segundo polinômio de Hermit agora vamos atribuir aqui outro valor para n o n aqui vai ser agora um lembrando que o n ele pode ser zero um dois e assim sucessivamente ele pertence ao número inteiro positivo que é o zero um dois três quatro e assim sucessivamente então quando o n for igual a um nós temos agora o h um dependente de Epson igual a dois elevado a um dividido por a um vezes e aqui vai ser o termo ímpar né ímpar Epson ok muito bem e aí a gente vai ter o que a gente vai ter esse aqui dois dividido esse termo a um a gente já definiu e o h ímpar vai ser o primeiro termo da série h ímpar que é o próprio Epson tá aqui ele ó então vamos lá aplicar por Epson só ajeitar aqui pronto agora vai ficar assim 1 Epson é igual a 2 Epson então a gente encontrou aqui o segundo polinômio de Epson né então só começar a reescrever aqui que é o primeiro polinômio de Hermite e esse aqui já é o segundo polinômio de Hermite certo agora vamos calcular o terceiro polinômio de Hermite né eu vou colocar agora aqui no aqua azul o n vai ser 2 então vamos ter aqui H2 Epson é igual a 2 ao quadrado dividido por A2 agora aqui já temos que ter o termo A2 ok por n ser 2 vezes como o n é par vai ser a série par então vai ser o que aí veja só como é que a gente calcula o termo A2 aí a gente viu bem aqui que o termo A2 ele foi dado aqui ó ó menos 2 que multiplica o n que vai ser 2 dividido por 2 vezes 1 vezes a 0 que foi definido como 1 tá bem aqui ó definido como 1 ok então beleza então aqui vai ser 2 ao quadrado dividido por aí aqui menos 2 que multiplica 2 dividido por 2 vezes 1 e aqui o H par vai ser a série pegando o primeiro termo e o segundo termo da série par ou seja esses dois termos aqui ó ok porque se trata do segundo termo então vamos lá aqui vai ser quem aí a gente tem que dar uma olhada lá no caso aqui vai ser 1 menos é 2 que multiplica 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 1 né que é que é o termo aqui a 2 né que acompanha o y ao quadrado ok e aqui é só fazer as contas né eu vou deixar fazer aqui deixa eu dividir a tela aqui cortou mas vou organizar sou muito detalhista ok como é que vai fazer aqui então vamos ter aqui H2Y é igual aí aqui vai vai embora né aqui vai dar aqui fica 4 em cima e aqui vai embora o 2 aqui então aqui na parte vai dar menos 2 né ok e aí aqui vai ter aqui vai ficar 1 menos 2 vezes o y ao quadrado então se você for resolver isso daí vai dar é menos 2 multiplicado por menos 2y ao quadrado dá 4y ao quadrado é menos é 2 ok esse aqui vai ser o H2Y que vai ser o meu terceiro polinômio de emite vou até deixar aqui vai ser meu terceiro polinômio de emite cadê vamos botar aqui terceiro polinômio de emite certo bom a gente pode continuar calculando os polinômios de emite ainda atribuindo valores para o para em né e aí a gente vai ter isso aqui ó quando em agora for 3 vamos botar aqui agora de cor laranja botar de cor vermelha quase 11 n igual a 3 agora né nós vamos ter H3 Y igual a 2 ao quadrado dividido pelo A3 H3 vezes H ímpar né agora a série dependente de Epson então vai ficar como H3 vai ficar 2 ao quadrado dividido por menos esse A3 aqui a gente pode calcular ele sendo o produto de 2 vezes 2 dividido por 3 fatorial ok e o H ímpar ele vai ser a série tomando os 3 primeiros termos da série ímpar né que vai corresponder isso aqui tudo ficar até aqui opa perdão não correto primeiro termo segundo terceiro então vamos colocar ele lá para o n sendo 3 aí você tem que resolver essa conta aqui você tem que fazer isso o Epson já está na cara que é Epson aí quando o N aqui for 3 aí fica 2 multiplicado por 2 dividido por 3 fatorial negativo né vezes Epson elevado ao cubo e esse cara aqui vai zerar né porque 3 menos 3 dá 0 então o Epson elevado a 5 ele não aparece então aqui vai ser um polinômio de grau 3 né um polinômio cubo então aqui na prática vai ser o que vai ser Epson menos 4 sexto opa deixa eu só ajeitar aqui 4 sexto Epson ao cubo né o Epson elevado a 5 zero porque fica em menos 3 e como o N aqui é igual a 3 aí dá 0 aqui e 0 tudo né então vai ficar somente esse polinômio aqui e se você for fazer a conta aqui vai ficar basicamente H3 Epson igual aí você multiplica né vai ficar 8 Epson ao cubo menos 12 Epson deixa eu só botar aqui que eu tô fazendo isso e aqui nós vamos ter de fato o 4 polinômio germint ok então esses polinômios que eu encontrei pra vocês primeiro segundo e terceiro e quarto polinômio você pode calcular mais adiante eles são soluções da equação de Amit para deixar bem aqui claro é que de fato ele é uma solução da equação de Amit então aqui H0 dependente de Epson o H1 dependente de Epson o H2 dependente de Epson o H3 dependente de Epson o H4 dependente de Epson e assim sucessivamente são soluções da equação de Amit é claro que você tem que adotar o valor do N porque você sabe que a equação de Amit ela é essa daqui que é a segunda derivada menos duas vezes o Epson multiplicado pela primeira derivada menos mais duas vezes N que multiplica o H igual a 0 então por exemplo eu sei que o H0 ele é 1 então a primeira derivada dele vai ser quem? a primeira derivada dele vai ser 0 e a segunda derivada também que a derivada de uma constante é 0 e a gente sabe que o N é igual a 0 então quando você substituir você vai ter o que? substituindo aqui na equação de Amit você vai ter o que? você vai ter 0 menos 2 vezes Y que multiplica 0 mais 2 vezes 0 que multiplica 1 é igual a 0 então de fato a gente viu aqui que esse polinome aqui ele de fato é a solução da equação de Amit quando o N é 0 e é assim sucessivamente com os outros com demais bom a pergunta é o seguinte toda vez que eu quero calcular os polinômios de Amit eu tenho que fazer essas contas todas aqui eu tenho que fazer essas contas todas aqui para encontrar os polinômios de Amit a resposta é não você pode muito bem calcular os polinômios de Amit por meio do que nós chamamos de função geratriz ok? e o que que é essa função geratriz? eu vou explicar para vocês vou tomar aqui uma definição dela vou colocar a definição dela então vamos aqui falar sobre a função geratriz né função geratriz né então a função geratriz ela vai ser essa função desse tipo aqui g que depende de y e um parâmetro t igual uma exponencial né de menos t ao quadrado mais 2t vezes o y ok? e como é que eu faço para obter o primeiro polinômio de Amit que é o h0 como é que eu faço? bom você vai adotar o y e o t sendo 0 da função geratriz né então você vai calcular esse ponto aqui ó então quando você fizer isso você vai jogar na exponencial e aí vai ficar exponencial de 0 que vai dar 1 né então de fato ó o primeiro polinômio de Amit vai ser 1 a gente já tinha encontrado isso né a gente até deixou bem claro aqui também ó que ele é 1 bom mas eu quero agora descobrir quem é o segundo polinômio de Amit por meio da função geratriz tem como? sim segundo polinômio pela função geratriz né geratriz como é que a gente vai fazer? bom a segunda função geratriz você vai derivar uma vez em relação ao parâmetro t da função geratriz e no final da conta você vai adotar o t sendo igual a 0 ok então vamos fazer essa conta aqui a derivada de exponencial vai cair né o argumento e aí você vai derivar o argumento vai ficar o que? menos 2t mais 2y né multiplicado né essa parcela aqui toda multiplicada pela exponencial do próprio argumento que é menos t ao quadrado mais 2t y opção isso tudo você vai tomar isso aqui por t igual a 0 então veja que interessante quando o t for 0 esse termo aqui vai embora né esse termo aqui vai vai ser 0 esse termo aqui todinho vai ser 0 né vai ficar a exponencial de 0 que dá 1 portanto você vai ter o que? somente esse termo aqui né multiplicado pela exponencial de 0 que dá 1 portanto vai dar 2y que é de fato o segundo polinômio de Hermit a gente conseguiu aqui de fato encontrar o segundo polinômio de Hermit então veja que interessante você está conseguindo calcular os polinômios de Hermit por meio da função geratriz e aí como é que eu faço para encontrar agora o terceiro polinômio de Hermit por meio da função geratriz bom você vai fazer o mesmo procedimento agora você vai derivar a função geratriz né duas vezes então vamos lá deixa eu só dividir aqui a tela bom vamos lá nós vamos fazer a conta aqui duas vezes vou deixar mesmo branco não tem problema então vamos lá aqui vai ser o terceiro polinômio pela função geratriz ok então agora você vai derivar duas vezes a função geratriz que depende de y e do parâmetro t em relação a t e depois tomar o t sendo zero bem então como é que a gente vai fazer isso aqui a gente vai encontrar o polinômio 2y ok certo então como é que a gente faz a gente vai encontrar aqui o h2 e y ele é igual aí você pode até também dizer que a derivada de t aí da derivada de t de quem de g de y parâmetro t mas esse cara aqui a gente acabou de fazer a conta dele aqui ó tá aqui do lado só que a gente não vai tomar ele a gente só vai tomar é isso aqui o t igual a zero no final da conta o parâmetro sendo igual a zero no final da conta então no caso aqui a derivada de g vai ser menos 2t mais 2y vezes a exponencial de menos t ao quadrado mais 2t então vamos lá h2 y é igual a derivada de t e aí a gente vai colocar a derivada de t da função geratriz vai ser quem menos 2t mais 2y ok multiplicado pela exponencial de quem menos t ao quadrado mais 2t y ok fecha isso aqui a gente vai colocar com t sendo igual a zero né parâmetro no final das contas certo então vamos fazer essa derivada aqui ó né pra encontrar tc polinômio termite e aí aplica aqui a regra do produto deriva o primeiro vai ser menos 2 aí a derivada de 2y em relação a t vai dar 0 né depende de t e aí a exponencial de menos t ao quadrado mais 2t y mais aí conserva o primeiro menos 2t mais 2y e multiplica pela deriva pela deriva agora segundo termo a derivada do segundo termo vai ser menos 2t mais 2y então isso aqui vai ficar ao quadrado ok multiplicado pela exponencial do próprio argumento do próprio argumento menos t ao quadrado mais 2t y fecha isso tudo nós vamos tomar pra t igual a 0 o parâmetro que nós vamos definir t aí vai 0 né então de fato isso aqui tudo vai dar 0 né da exponencial dá 0 esse cara aqui dá 0 ok esse cara aqui também dá 0 né então na prática você vai ter o h2 h2 y cento menos 2 é isso mais 2y ao quadrado fica 4 y ao quadrado a gente só ajeita esse aqui ficou mal feito então tá aqui deixa eu colocar aqui de branco então esse aqui vai ser o meu terceiro polinome seu polinome de ermite vamos ver se isso aí tá de acordo com o que a gente já calculou né vamos dar uma olhada aqui ó o primeiro deu 1 então a gente já tinha feito a conta então a gente viu ó que de fato deu 1 tá aqui o outro dá 2y e realmente também deu 2y tá aqui ó 2y igual h1 depende de epson e o outro vai ser aqui é o h2 vai ser 4y ao quadrado menos 2 a gente fez na varinha que vai ser o terceiro polinome de emite aí menos 2 mais 4y ao quadrado ok então tá de acordo né tá de acordo plenamente então vamos aqui por exemplo graficar esses polinome ok vamos graficar esses polinome aqui caso eu não tenho que bater ele aqui na segunda folha olha só nós temos aqui ó o gráfico esse polinome e veja só que eu vou eu vou eu vou agora pegar o h0 h0 eu botei ele tá aqui ó o h0 tá aqui eu vou pegar ele e bota lá então o h0 tá aqui ele vai ser aqui cor azul ok agora eu vou h1 vamos lá h1 a gente encontrou aqui h1 ele vai ser aqui cor h1 ele vai ser cor verde ok que é essa função aqui afim e esse esse primeiro polinome de emite vai ser a função constante né no ponto onde y é igual a 1 o x vai estar variando mas o y sempre vai ser 1 é uma função constante já o outro que é a função verde aqui o segundo polinome de emite o y vai estar variando com a variação do x né a função conhecida como função afim ok o segundo polinome de emite vamos dar uma olhada o segundo polinome de emite tá o terceiro né que é o h2 tá aqui vamos jogar lá pra deixar bem organizado então tá aqui muito bem e ele aqui cor vermelho né é uma parábola certo e o h4 foi o nosso h4 seria esse daqui que é a função cúbica a cor dele é roxo né ou melhor a cor dele é azul bebê isso aqui vamos ver se a gente calculou mais um por causa aqui seria uma parábola h3 acho que a gente não calculou a gente chegou até aqui né então tudo bem bom a gente calculou nos nossos cálculos aqui a gente fez polinome 1 polinome 2 polinome 3 polinome 4 mas se a gente continuar se a gente encontrar esse 2 aqui que é o h4 e h5 né mas aí você pode também olhar aqui na internet por exemplo copiar aqui você vai ver ó que está de acordo né também aqui aumentar pra você se enxergar ok a única diferença aqui é que aqui ele tratou o problema dele né sendo o x ele tratou aqui sendo o x mas no nosso caso aqui a gente tratou o x sendo quem nosso e y ok no começo dos cálculos a gente faz essa conversão né a gente adota aqui o y ele é a raiz de alfa multiplicado por x né aí é claro que isso aqui é um um valor uma constante mas o que ele está querendo dizer aqui é que esse y aqui ele depende de x ok então é isso pessoal espero que esteja claro pra vocês e até a próxima a próxima Vamos lá.